Por favor, Pedro Henrique. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao 15º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da Universidade de Brasília, núcleo coordenado pelo professor Márcio Setorial. Antes de dar início a mais essa palestra, eu acho importante ressaltar a importância desse ciclo de palestras. Nós estamos agora iniciando o 15º ciclo de palestras. A palestra do doutor João Marcelo e do doutor Tiago é a palestra de número 207, desde que esse ciclo começou, de forma ininterrupta, no calendário acadêmico da Universidade de Brasília. E é uma grande satisfação participar desse ciclo e ter contato com tantos e tão bons nomes que mostram como é a regulação na prática. Além da teoria, importantíssima, claro, mas como a teoria e a prática se relacionam e até com perdão ao professor Márcio, eu acho importante ressaltar o trabalho extraordinário que o professor tem feito e permitido que nós estudantes e também o corpo técnico que atua no direito regulatório no Brasil consegue ter esse contato e desenvolver esse trabalho aqui na Universidade de Brasília. Muito obrigado, Pedro Henrique, que é o nosso colaborador na organização dessa atividade, juntamente com monitores das disciplinas e pesquisadores do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da UNB. Então, trata-se de um evento institucional do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e é o único núcleo de pesquisa oficial da Faculdade de Direito, de forma que é com muito regozijo que eu recebo aqui a presença dos doutores João Marcelo Xavier Rodrigues e Tiago Macedo, que falarão sobre as perspectivas regulatórias do novo mercado de gás. O doutor João Marcelo Xavier Rodrigues é associado da área de petróleo e gás, da Tawil Cheper Advogados Associado, a Mayer Brown é bacharel em gestão de políticas públicas e direito pela UNB e direito pelo IDP. O doutor Tiago do Monte Macedo, ele é sócio da área de petróleo e gás da Tawil Cheper Associados, associado a Mayer Brown, ex-procurador federal da AGU, tendo exercido o cargo de procurador-geral da Agência Nacional de Petróleo, de janeiro de 2010 a dezembro de 2016 e é um grande prazer tê-los aqui presente nesse evento importante para a nossa, na formação dos nossos juristas e para a discussão nacional de regulação. Então sejam muito bem-vindos, agradecendo novamente a presença de ambos, passo-lhes a palavra e por favor fiquem à vontade para definirem o formato da exposição. Se desejarem que as perguntas sejam feitas durante a palestra, eu os interrompo durante a palestra, se não deixamos para o final da palestra a realização do momento de perguntas e respostas. Em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Iorio o convite, é uma honra estar falando nesse grupo e saber que a gente está participando dessa reunião 207, dessa apresentação 207, a gente espera corresponder à altura do evento e à dos espectadores. depois dessa nossa apresentação, a nossa organização, o João Marcelo vai fazer a apresentação. Fiquem à vontade para fazer a interrupção no momento da exposição, mas a gente também pode, ao final, fazer perguntas e respostas também. O que a gente programou foi uma apresentação de, no máximo, uma hora e dez, uma hora e quinze, para a gente ter um tempo final de debate. Mas fiquem à vontade também para formular as perguntas no momento em que a apresentação estiver sendo feita. Passar a palavra aí ao doutor João Marcelo. Eu queria agradecer o convite do Márcio Iorio. É um enorme prazer retornar à Universidade de Brasília. Eu fui aluno dele em 2015, 2016. E, com certeza, contribuiu bastante com a minha formação. E agora estou aqui do outro lado, passando um pouco do mercado que eu tenho atuado na prática, que é o mercado de óleo e gás. E hoje a gente vai passar um pouco sobre as perspectivas do novo mercado de gás, considerando, sobretudo, a nova regulação, a nova lei do gás, o novo decreto do gás, que foram promulgados e publicados no ano passado. Então, eu vou só projetar aqui a apresentação. Estamos vendo aquela tela compartilhada em que aparece o próximo slide também, né? Ok. Acho que a forma mais fácil seria apresentar, descompartilhar, e quando for compartilhar novamente escolher a janela em que está a apresentação, né? Antes de compartilhar novamente, Marcelo, talvez você coloque no modo apresentação. Aí, quando for compartilhar, escolhe a janela onde já está a apresentação, né? Ok. 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 Isso, estamos vendo a tela inteira agora. Perfeito. Então, o tema será, então, as perspectivas do novo mercado de gás. Vamos começar inicialmente com o panorama da estrutura regulatória do mercado de gás. Basicamente, o mercado de gás envolve alguns agentes de organismos governamentais, autoridades e governamentais, liderados pela Presidência da República, o CNPE, que é o responsável por traçar as diretrizes da política energética, o MME, para analisar o mercado e a formulação de propostas, tanto de minas e energia, como também a empresa de pesquisa energética, a EPE, responsável, então, por realizar estudos sobre as infraestruturas e investimentos, não só na área de gás, mas também na política energética brasileira. E isso no âmbito da política, no âmbito da regulação federal, está a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que vai obter as informações, tanto do mercado como do desenvolvimento da indústria, para a formulação de políticas públicas e regulação, colhendo sugestões da sociedade, para que a gente tenha aí uma regulação aderente à realidade prática do país. No âmbito estadual, é importante mencionar, como a gente vai ver na frente, que as agências reguladoras estaduais desempenham um papel importante na atividade de distribuição de gás, que demonstra isso, na medida em que o artigo 25, parágrafo 2º da Constituição de 88, outorga aos estados a exploração direta ou mediante concessão dos serviços locais de gás canalizado. E, como a gente vê, no âmbito da competência federal, basicamente estão todas as atividades, exceto, inclusive a comercialização, que eu vou comentar um pouco, porque muitas vezes ela é entendida como se estivesse englobada dentro da atividade de distribuição e, na competência estadual, está a distribuição de gás. Essa confusão surge, sobretudo, sobre a própria expressão constitucional dos serviços locais de gás canalizado, porque dá margem para certas interpretações. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, houve a reclamação 4.2.10, que tramitou no STF, que discutia acerca do conflito federativo, sobre qual seria o ente competente para regular a distribuição. O acordo, ele não define e confunde bastante os termos distribuição e comercialização, o que faz que o STF crie uma solução ou tente traçar diretrizes do que seria o transporte, que seria uma atividade prévia à liquefação e, da liquefação, haveria o transporte viaduto até os usuários finais. Então, o STF separou exatamente essas etapas. No caso concreto, seria o transporte de gás via o gasoduto Brasil-Bolívia, chamado GasBol, até a planta de White Martins, localizada no estado de São Paulo. E após o processo de liquefação nessa planta, haveria, então, a distribuição, segundo a STF, entendendo que parecia ser o estado de São Paulo competente por regular essa atividade após o processo de liquefação. Falando especificamente sobre os termos distribuição e comercialização, é importante frisar que a distribuição, ao contrário da comercialização, é um serviço de rede, é um monopólio natural e que exige, é assim, uma concessionária que consiga prestar esse serviço para todos os usuários. Já a comercialização é uma atividade concorrencial, definida até na própria lei do gás como atividade de compra e venda de gás, uma atividade potencialmente concorrencial em que se objetiva a venda da molécula para o usuário. Então, não necessariamente a comercialização, ela estaria englobada na distribuição. Claro, nós, como somos consumidores cativos, não somos grandes consumidores, nós acabamos contratando diretamente com a concessionária estadual, ou seja, adquirindo o gás e o serviço de distribuição com uma só companhia. Aí, no Rio, aqui no Rio, seria a Naturgi, a gente vai lá na Naturgi, adquire o gás e tem o gás em casa. Já os grandes consumidores, a partir do entendimento em que a comercialização é vista como apartada da distribuição, o consumidor livre, ele seria possibilitado a escolha do próprio fornecedor, ou seja, ele celebra um contrato de compra e venda de gás com determinado fornecedor, às vezes ele não quer um gás da Petrobras, quer um gás de outro fornecedor, com às vezes condições melhores, de acordo com o volume de consumo, ou seja, ele está com a oportunidade de fazer sua escolha em livre mercado. Então, ele celebra esse GSA, o acordo de compra e venda de gás, com o comercializador, mas, por outro lado, ele vai precisar do serviço de distribuição. Então, ele contrata a tarifa de, o serviço de distribuição, de movimentação de gás até o, até que esse gás seja efetivamente consumido. Então, isso aqui é um, vou falar mais especificamente da distribuição, na medida em que é uma competência estadual e que cada estado tem uma regulação diferente, mas, só ilustrando inicialmente. Então, no âmbito da competência federal, a ANP, ela é responsável por regular todas as atividades aqui, exploração e produção, escoamento, transporte, processamento, estocagem, liquefação e comercialização, enquanto, peguei aqui o símbolo de algumas agências reguladoras estaduais, de São Paulo, da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro, responsáveis, então, por regular os serviços de gás, os serviços locais de gás canalizados. Ou seja, a distribuição por caminhões, por exemplo, não estão dentro da competência dos estados, então, somente a distribuição no âmbito via conduto. Falando um pouco sobre o desenvolvimento do mercado de gás agora, em 1953, a ANP foi criada e, na época, havia, então, o exercício do monopólio da União pela Petrobras, controlada pelo governo federal. A lei do petróleo, em 1997, ela acabou com o monopólio legal da Petrobras, mas ainda persiste um monopólio de fato, um monopólio de fato da Petrobras. E, passando para 2001, houve uma abertura do mercado de combustíveis, a partir da liberização de preços. Em 2019, a promulgação da lei do gás, da primeira reforma específica do mercado de gás com foco na atividade de transporte. Em seguida, em 2010, uma regulação da, então, lei do gás, a partir do decreto 7382 de 2010. Ocorre que, tanto a primeira lei do gás como o respectivo decreto, elas não foram suficientes para promover uma competição e expansão da infraestrutura, tanto porque o mercado brasileiro de gás ainda estaria em um estágio inicial e porque a Petrobras, ela seria ainda, exerceria uma posição dominante. Aqui mostra essa posição dominante da Petrobras, né, a própria slogan Petrobras do Poço ao Poço, ela exercendo, basicamente, quase com exclusividade, todas as atividades da cadeia produtiva do gás, desde a exploração de produção, a operação das rotas exclusivas no escoamento, que saem dos poços até as unidades de processamento, elas, detentoras de todas as unidades de processamento, detentoras de todo o sistema de transporte, com participação em todas as companhias distribuídas do euro local, de 20, das 27, além de grande, de praticamente 50% da capacidade instalada nas termoelétricas a gás. Diante desse monopólio, de fato, da Petrobras, embora tenha acabado em 95, com a lei do petróleo, o governo brasileiro lançou a iniciativa Gás para Crescer, né, orientando as diretrizes para o mercado aberto competitivo, regulando e discutindo propostas com órgãos competentes da indústrias para, então, surgir o novo mercado de gás. Vou falar no próximo slide sobre a execução do termo de cessação de conduta entre a Petrobras e o Cade, na medida em que foram estabelecidas as bases de desinvestimento voluntário da Petrobras no mercado do Brasil, para acabar, então, com esse monopólio, de fato, da Petrobras, estimulando novos investimentos, novos entrantes no mercado e estimulando a competição para benefício da própria sociedade, na medida em que, com novos efetantes, haveria redução do preço do tamo-alego. Então, em 2019, também surgiu o novo programa de gás, proposto para monitorar as medidas de abertura do mercado de gás no Brasil. Em 2021, muito embora o projeto seja de 2013, ele foi o projeto original, houve algumas emendas, até a aprovação final, da nova lei do gás, que incorpora propostas e alterações discutidas tanto na iniciativa gás para crescer, tanto como no programa novo mercado de gás. Então, a nova lei do gás regula todas aquelas atividades, exceto a distribuição que é a competência dos estados. Inclusive, aqui, claramente, a comercialização. Aqui, um pouco sobre a posição, a estratégia da Petrobras, que desde 2018, ela adotou uma estratégia para investir no pré-sal, fazendo desinvestimentos em águas rasas e profundas, focando nas águas ultra-profundas, desinvestindo nas unidades de processamento de gás, bem como nas refinarias. Aí, o TCC, celebrado com o CAD, focou no desinvestimento nas companhias de transporte e distribuição de gás. Estabeleceu compromissos comerciais que a Petrobras deveria cumprir, era exemplo, da restrição na aquisição do gás, bem como o arrendamento do TRB-Axel, o Terminal de Regalificação da Bahia, para possibilitar que outros agentes exercessem essa atividade. Então, essas expectativas do desinvestimento da Petrobras, aliado à sua estratégia de foco no pré-sal, tornou-se que houvesse a expectativa de o término, de fato, do monopólio da Petrobras, promoção da abertura e diversificação dos preços no mercado, promoção dos preços de redução, promoção de menores preços de mercado e promoção de novos investimentos, projetos de infraestrutura e instalações a partir da própria queda da barreira de entrada dos novos entrantes do mercado. Então, aqui seria basicamente ao que o novo mercado de gás se propõe, na medida em que haja diversos produtores na exploração e produção, em que seja possibilitado o acesso de terceiro as novas rotas e aos novos projetos, tanto no escoamento e processamento, seriam as infraestruturas essenciais, que eu vou falar um pouco mais na frente. Transporte, a partir da desinvestimento nas infraestruturas, alienação. No caso, houve, por exemplo, a alienação da TAG, que havia grande participação da Petrobras para o grupo canadense CDPQ, distribuição para que haja investimentos e participação nas CDLs por outras companhias e diversificação no mercado livre de novos projetos já na área de consumo. Ou seja, integrando as diretrizes de promoção da concorrência, a integração com setores elétrico-industrial, a harmonização entre as regulações estaduais e federal, bem como a redução de barreiras tributárias, como, por exemplo, possibilitado, que eu também vou falar um pouco mais na frente, sobre o novo modelo de transporte, que seria o modelo de entrada e saída. Um novo modelo, na verdade, de contratação de capacidade de transporte. Bom, então, o novo mercado de gás, aqui tem alguns highlights da nova lei do gás. O primeiro deles, a desverticalização, seria o unbuddling, da atividade de transporte contra as atividades da cadeia produtiva do gás. É uma medida em que evita com que o mesmo agente atue em todos, tanto no transporte, que é um monopólio natural, como nas demais atividades. Então, ela impede a relação societária direta ou indireta de controle e afiliação entre os transportadores com as atividades concorrenciais da cadeia de gás. Isso para evitar influência nas decisões dessas empresas, também como obtenção de informações sensíveis, que estimulem ou ensegem a adoção de práticas anticoncorrenciais. Então, já que outra medida promovida pela nova lei do gás seria a autorização como novo regime de outorga das atividades de transporte e estocagem, seria um procedimento simplificado em relação ao anterior, que era a concessão. Então, esse novo regime traria uma redução dos custos regulatórios, promovendo a expansão da infraestrutura, na medida em que os agentes poderiam ter uma previsão, uma celeridade para a construção de infraestrutura, otimizando o próprio fluxo, que seria mais flexível em relação a concessão, que seria, então, mais engessada. Então, as determinações, por exemplo, de diâmetro, especificações de gasodutos, deveriam observar a eficiência global da rede, também no âmbito do transporte, e o novo decreto do gás, agora, também preserva a legislação que permite a instalação de transporte conectada diretamente ao usuário final. Por exemplo, como eu estava na hora que estava falando sobre as competências regulatórias, imagino que esse gasoduto, o gasbol, ele saísse lá da Bolívia, chegasse em determinada planta, não somente por um gasoduto de transporte. Então, é algo que a gente está eliminando, também, a necessidade de outras infraestruturas. Há, isso também, uma dificuldade da regulação, na definição de gasoduto, classificação de gasoduto, na medida em que há gasoduto de transferência, gasoduto de esclamento, gasoduto de distribuição e transporte. Então, no caso, o novo decreto do gás autoriza essa conexão direta entre o gasoduto de transporte até o usuário final. Outras medidas aí da nova lei do gás seriam o acesso de terceiros às infraestruturas essenciais. O acesso de terceiros é, basicamente, com que um terceiro, não detentor da infraestrutura, possa utilizar ali o... a infraestrutura mediante o pagamento de tarifas. Até então, isso só era possível nos gasodutos de transporte. A nova lei do gás, ela possibilita esse acesso de terceiro. O caso aqui, negociado, na medida em que a ANP só vai ter uma atuação a posteriori, após a própria negociação entre a pessoa que quer o acesso e o detentor da instalação. Então, é importante mencionar que isso aqui foi influenciado, sobretudo, sob a doutrina das infraestruturas essenciais que surgiu nos Estados Unidos, o que faz com que esses novos agentes que não detenham a propriedade da instalação possam acessar, possam utilizar essa instalação na medida que a construção de uma propriedade própria ou de uma instalação própria para o desempenho dessas atividades, ela seria até uma barreira de entrada desses agentes que querem, por exemplo, atuar no mercado de gás. Então, a ANP, no caso do acesso de terceiro, será responsável por estabelecer o período em que o acesso não será obrigatório. Por exemplo, construí minha instalação agora, eu vou ter, talvez, de acordo com a regulação da ANP, que ainda não foi estabelecida, que ainda provavelmente vai ser influenciada pelo acesso aos terminais, pela regulação dos acessos aos terminais aquaviários que está em revisão e que, provavelmente, os acessos às infraestruturas essenciais também devem seguir esse mesmo modelo. Mas, por exemplo, eu construí uma instalação durante os dois anos iniciais e eu não sou obrigado a dar acesso de terceiro para ninguém. E aí, a ANP também terá competência para verificar potenciais condutas anticorrenciais e controvérsias entre as partes, na medida em que o acesso deve se dar de forma transparente e não discriminatória. Agora, sobre o modelo de entrada e saída para a contratação de capacidade de gás, é que antes você só podia contratar um gás, a capacidade de transporte que obedecesse o fluxo físico do gasoduto. Então, se a entrada fosse no ponto A e a saída fosse no ponto B, eu teria que injetar o gás no ponto A e, necessariamente, retirar no ponto B. Aqui, pelo modelo de entrada e saída, a gente tem um novo fluxo, que não é um fluxo físico, que faz com que eu, por mais que o gasoduto comece no ponto A e termine no ponto B, desde que o sistema de transporte desses gasodutos estejam numa mesma área, eu possa retirar esse gás no ponto C. Então, a partir disso, foi criada uma área de mercado de capacidade, em que dentro desse, digamos, desse sistema haveria um gestor da área de mercado que seria o responsável por alocar a capacidade de transporte, também calcular essa capacidade de transporte disponível para os interessados. Só um complemento, tá? Em relação a essa nova modelagem, além de eu melhor controlar os fluxos, verificando áreas de congestionamento e ampliando pontos de entrada e saída, eu tenho uma otimização em relação à tarifa, tá? Porque ela passa a ter uma componente que é a locacional. Então, a depender da quantidade de duto que eu uso entre entrada e saída, eu tenho uma componente locacional que me reduz o preço. A depender de uma maior utilização desse gasoduto, eu tenho uma componente locacional maior, então eu teria uma tarifa maior. Ela não segue a proporção, ela é uma componente do custo dessa tarifa. Então, se eu tiver uma maior utilização da infraestrutura, eu tenho um custo maior na tarifa. E se eu tiver uma menor utilização da infraestrutura, eu tenho um menor custo da tarifa. A gente sai do modelo postal, que era o aplicado até muito recentemente pela Petrobras em todos os contratos delegados que ela tem, com TAG, TBG e NTS, e a gente entra no modelo de entrada e saída, que já está sendo praticado pela TBG, e é aditado para TAG, no sistema TAG e no sistema NTS, tá? A partir de quando isso? Esse modelo de entrada e saída começou a ser praticado pela TBG agora em 2020, em 2019, com as primeiras chamadas públicas, isso já aprovado pela NPS. Na TAG NTS, como dependia do final da flexibilidade, do aditivo ao contrato de transporte para, por fim, a flexibilidade, e esse aditivo foi fechado agora no final de 2021, a gente trabalhou apoiando a TAG nesses aditivos, hoje você já tem um aditivo de redução de capacidade, você já tem aditivos com a redução dessa flexibilidade e tarifas de entrada e saída hoje para contratos extraordinários com a Shell, Equinol, hoje a gente tem mais sete carregadores no sistema TAG, a partir, esses contratos foram firmados agora no final de dezembro, no comecinho de janeiro, e já com o modelo de tarifa entrada e saída. A componente locacional está sendo melhor desenhada, mas a melhor modelagem, nota técnica, para vocês avaliarem essa componente locacional, são as chamadas públicas da TBG. Ótimo, obrigado. Bom, continuando aqui, após a promulgação da Lei do Gás, foi publicado o novo decreto do Gás, 10.702 de 2021, de forma que houvesse uma maior concorrência liquidez no mercado, uma livre iniciativa das atividades concorrenciais, a expansão das infraestruturas, a eficiência e a acessão discriminatória, uma harmonização entre as regulações federal e estaduais relativas à indústria de gás. E também o biometano, ele foi considerado como, assim como o gás natural, como um bem fugível, obedecendo essas mesmas premissas, desde que especificadas e observadas a regulação da ANP. Bom, então, diante desse novo cenário, desse novo quadro regulatório do mercado de gás natural, tem-se, então, uma melhora significativa nesse novo arcabouço. Os diversos regulamentos da ANP estão sendo revisados e foram, e estão sendo atualizados para atender as novas mudanças do mercado de gás. Os projetos, há grandes projetos em discussão no Brasil, que seriam um grande estímulo diante desse novo quadro regulatório para a concretização desses investimentos, dessa nova infraestrutura. O tanto pré-sal brasileiro que está em vista de... Ele também fornece uma grande oportunidade na área de gás para diferentes tipos de projetos e perfis de investidores. E as novas regras do mercado competitivo diante desse cenário, pretendem atrair mais investimentos através da promoção da competitividade, com a parte da entrada de novos agentes e de mecanismos que possibilitem uma maior competição e a consequente redução do preço da molécula. Bom, agora voltando àquele imbróglio da distribuição, que é um grande tema no mercado de gás. Como eu falei, não há uma definição específica para o gasoduto de distribuição e aí ele acaba sendo considerado por exclusão em relação aos demais gasodutos, como transporte, escoamento, transferência, terminal de GNL. Então, é necessário... Aqui estão as concessionárias estaduais que obedecem, então, à regulação estadual. Então, é necessário não só o alinhamento entre o nível federal e estadual, mas também com que essa regulação estadual seja mais ou menos uniforme, lógico, observando as particularidades de cada estado, de cada localidade, mas que sejam, de certa forma, uniformes sobre as principais questões da distribuição de gás no Brasil, para que não haja grande discrepância. Então, embora alguns estados tenham atualizado a sua regulação, há questões que impedem o próprio desenvolvimento do mercado livre de gás. Por exemplo, há uma regulação do mercado livre de gás no Amazonas, mas não há propriamente um mercado efetivo por lá. Há estados em que não há nem concessionária, ou estados em que estão em fase de pré-operação. Então, cada estado possui um nível de maturidade diferente. Só um complemento. Até essa nova política do lei do gás, a justificativa, e era muito clara no mercado, você não tinha competição pela molécula, porque a Petrobras, ela detinha 100% do suprimento, com completa capacidade dos dutos de transporte, então você não tinha como chegar a gás de uma outra forma que não pela Petrobras. Então, ainda que houvesse uma regulação com pouca relevância sobre o mercado livre, isso era muito relevante para quem fosse autoprodutor ou autoimportador, porque o autoprodutor teria condições de desenvolver o consumo próprio dele. Então, o debate do mercado livre até essa nova política, ela se restringia muito ao embate entre autoprodutor com a distribuidora local. Hoje não, hoje, dentro da atual política, a gente já tem players com gás nos dutos de transporte e uma disputa efetiva pela comercialização. O problema agora é a melhoria dessa regulação estadual para permitir efetivamente esse mercado livre. E aí o João vai apresentar um pouquinho mais à frente, isso passa principalmente por gargalos de interpretação legal e barreiras regulatórias, que pelo menos do ponto de vista da análise operacional do que faz o comercializador de gás, ela é só barreira de entrada desnecessária. Porque você não tem operação de quem compra e vende gás, você tem operação de quem transporta e quem recebe essa molécula na distribuição. Você tem como fazer essa regulação sem autorizar comercialização no âmbito do Estado e sem necessariamente criar barreiras de entrada que só cria um custo de transação para esse tipo de operação de compra e venda de molécula. Pode seguir, João. Beleza. Agora um pouco sobre as principais diferenças entre o mercado cativo e o mercado livre. Quanto ao mercado cativo, que somos nós, pessoas físicas, adquirimos a molécula de gás e contratamos o serviço de distribuição com a própria companhia de distribuidor local que fornece o gás como serviço público. Enquanto no mercado livre, que eu cheguei a mencionar no início da apresentação, o consumidor adquire a molécula de qualquer comerciante de acordo com os seus critérios e, por outro lado, contrata a distribuição com a companhia de distribuição local. Tanto através de um acordo de movimentação ou acordo de OIM, dependendo da forma em que o gasoduto foi construído. Se foi construído pela própria CDL ou se foi construído pelo próprio agente. Outra diferença seria que a infraestrutura distribuição de... A infraestrutura de distribuição no mercado cativo é construída necessariamente pela... Pela própria concessionária permitindo o fornecimento de gás, enquanto no mercado livre, o consumidor, além de... Ele pode utilizar a infraestrutura construída pela CDL, bem como construir sua própria infraestrutura para movimentar o gás até que haja a destinação final para o consumo desse gás. No mercado cativo, não é necessário um consumo mínimo de gás, enquanto no mercado livre, em regra, porque todos os estados, exceto o de São Paulo, exigem um consumo mínimo de gás para que o consumidor cativo possa migrar para o mercado livre, se tornando, então, um consumidor livre. Só uma atualização. Em relação a essas novas regulações que estão surgindo, esse limite inicial para consumo, para enquadramento do mercado livre, ele tem caído. Mas ele tem caído na medida em que a gente identifica que consumidores residenciais e comerciais, pelo volume que tem de consumo de gás, eles obrigatoriamente permanecem no mercado cativo, e o mercado livre, na medida em que ele foi criado especificamente para atender os grandes produtores, eu não precisaria de uma limitação legal para a imposição dele. Ela estaria balizada no seu enquadramento como consumidores industriais ou termoelétricos. Pode seguir. Bom, aqui a gente tem a estrutura tarifária tanto no mercado cativo como no mercado livre. O primeiro, já que o consumidor ele é obrigado a adquirir o gás diretamente da concessionária. Só um minutinho. Tem alguém com a mão levantada? Acho que pode ser uma pergunta e a gente já endereça essa pergunta agora, por favor. Por favor, pode falar. João, Thiago, desculpa, mas eu sou meio leigo nesse assunto. Então, é porque eu não entendi exatamente quem que fica nesse mercado regulado. regulado, né? Porque na energia elétrica, para mim, é muito claro. O consumidor compra da distribuidora e a gente usa em casa a mesma energia. Parece que nesse mercado de gás é um pouco diferente, né? Uma empresa deve comprar e a gente o compra para usar gás de cozinha ou esses outros gás que a galera usa para dirigir carro, muito usado em táxi, né? E como é que funciona? Por que no mercado regulado de energia elétrica é muito claro? O consumidor não consegue entrar no mercado livre. Não faz sentido para ele entrar lá. Mas por que essa empresa que compra gás ela não está no mercado livre? Eu não entendi exatamente qual que é a vantagem dela ficar nesse regime geral. Quem que está lá? Tipo, é um consumidor mesmo? É uma empresa? Boa pergunta, tá, Daniel? Assim, primeiro a gente tem que diferenciar a maturidade regulatória do que é o mercado de energia no Brasil e do que é o mercado de gás. A maturidade do mercado de energia ele já está numa situação que se você olhar para as regras que compõem o mercado livre de energia esse é o estado da arte que a gente pretende chegar daqui a alguns anos. O problema é que para isso a gente precisa amadurecer algumas etapas legais, econômicas estruturantes para a gente chegar a esse momento da energia elétrica. Hoje, tá, o que a gente tem é um mercado cativo muito robusto em que a distribuidora no mercado cativo ela vende a molécula. Então, eu sou monopolista estadual nos termos do 25 parágrafo segundo a Constituição a monopolista estadual compra o gás ela tem um contrato de concessão com o estado e ela vende o serviço e a molécula. Esse é o mercado padrão que a gente está tentando quebrar com esse mercado livre trazendo competidores porque até então ainda que eu tivesse uma regulação de mercado livre como eu expliquei ela só importava o alto produtor que gerava a sua própria molécula para consumo na sua instalação porque senão você ficava continuava ficando refém da Petrobras porque ela tinha toda a capacidade de suprimento e de contratada de transporte para acessar as distribuidoras. Então, assim, além dessa questão da maturidade regulatória a gente tem agora o segundo passo que é uma melhoria dessa regulação estadual. Essa melhoria da regulação estadual ela passa pela identificação de quem seriam efetivamente os interessados do mercado cativo e de quem são os interessados do mercado livre. O mercado livre é mais voltado para os grandes consumidores como você mesmo apontou e essa tem sido a regra geral. Hoje, nas regulações mais maduras são poucas que estão sendo informadas e que não estão seguindo essa premissa você não tem mais um limitador para consumo mínimo para enquadramento no mercado livre para você ser um alto consumidor um consumidor livre desculpa você tem eventualmente nichos que por natureza não se enquadrariam nesse mercado seria o residencial e o comercial facilita um pouco a estruturação e o consumidor industrial e termoelétrico como são por natureza grandes consumidores eles teriam mais facilidade na contratação e administração de um contrato que é caro que é um contrato de serviço de distribuição e esse contrato de aquisição dessa molécula. a gente espera que um dia a gente tenha um mercado mais maduro a chegar no ponto que a gente tem no de energia elétrica mas hoje pela situação pela conjuntura legal que está sendo alterada que ainda precisa de algum amadurecimento e pelo estrutural a gente ainda não chegou ainda a esse ponto. Pode seguir, João, por favor. Aqui esse slide ele demonstra a estrutura tarifária de cada mercado tanto no mercado cativo como no mercado no mercado livre então no mercado cativo considerando que são ofertados o serviço da venda da molécula bem como o serviço são considerados na tarifa o preço da molécula os custos operacionais OPEX, CAPEX que são os investimentos despesas de capitais os tributos aplicáveis e a margem de lucro enquanto no mercado livre os componentes considerados para tarifas são os custos operacionais OPEX as despesas de capital ela depende se vai ser considerada ou não por conta de quem construiu a infraestrutura se foi o próprio agente ou se foi o concessionário os tributos aplicáveis e a margem de lucro ou seja sem, em regra o preço da molécula de gás que estaria considerado na estruturação da tarifa de distribuição de gás no mercado cativo Então essa tarifa ela é determinada em reais em metros cúbicos de gás e varia de diferentes segmentos consumidores como o próprio Tiago falou residencial, comercial ou industrial Então na hora da regulação a agência reguladora estadual ela define mais ou menos um quadro que estabelece uma tarifa base para cada segmento de consumo e de acordo com o nível de consumo de cada agência para o enquadramento e assim definição da tarifa específica para determinada apiração e agente Então fazer mais uma observação aqui a margem de lucro das companhias distribuidoras local ela varia mais ou menos de 12% a 20% isso é bastante considerado sobretudo nos estudos da própria agência reguladora estadual na formulação das tarifas e consulta pública em que os agentes apontam propostas propostas para a formulação da tarifa de distribuição Isso Essa é a taxa interna de retorno regulada contratualmente para controle de fluxo de caixa de investimentos por ser monopólio natural ela é vinculada a uma receita que é controlada pelo regulador mas aqui o importante é dizer assim esses atuais contratos com 20% são contratos antigos e que estão muito acima do que seria uma taxa interna de retorno padrão para esse tipo de infraestrutura Os contratos mais modernos não podem chegar nem a 10% não deveriam chegar e para vocês terem uma ideia de tamanho a taxa interna de retorno na última revisão TBG eu acho que é 8 ponto alguma coisa ano Por quê? Porque você tem um monopólio natural e você controla a receita você tem uma receita máxima controlada então você tem a garantia de receita pode não haver pode haver uma redução do volume mas você sempre vai ter uma certa garantia de receita naquele ativo e quanto menor e quanto menor a incerteza da sua receita menor vai ser a sua taxa interna de retorno isso é regra padrão então assim a expectativa é que nesses novos contratos de concessão com as distribuidoras eventualmente a gente almeje uma taxa interna de retorno menor do que 10% Perfeito Então aqui nós temos a diferenciação da tarifa de distribuição no mercado livre caso a infraestrutura seja da companhia distribuidora local seriam então formadas a tarifa pelo CAPEX despesa capital e o PECS é uma operação de manutenção enquanto se a infraestrutura foi exclusiva ou dedicada seja construída pelo próprio agente ou dedicada para o próprio uso o uso específico de uma instalação de um agente seria então cobrado só o OPEX que é a operação de manutenção aqui é só mostrando um pouco do mercado cativo que na negociação do contrato de distribuição é estabelecida a quantidade de área contratada de gás ou seja uma tarifa fixa em que o agente ele se obriga a a a movimentar diariamente então ele depende da demanda do consumidor livre que essa própria quantidade de área contratada vai ensejar a formação do encargo de reserva de capacidade que seria a obrigação take or pay independentemente do uso ou não da movimentação de gás a gente é obrigado a arcar com os custos de movimentação dessa quantidade de área contratada não é ainda quer falar Tiago? Pode falar antes de passar só que eu quero fazer um complemento tá então o preço da molécula bem como as penalizações por retirada da quantidade de área programada o que acontece quando o agente ele ele estabelece o contrato de distribuição há algumas definições como a quantidade de área contratada que eu mencionei anteriormente a de área programada e isso porque ele pode eventualmente variar mais 5% a menos 5% da quantidade diária sem sofrer penalidades então isso aí é um uma digamos uma uma premissa importante um elemento que vai fazer com que haja um equilíbrio no sistema né para que a própria concessionária se programe e do outro lado sejam atendidas as expectativas do agente então essa essas penalizações ao contrário do mercado cativo que é suportado pelo concessionário seja com transportador ou com comercializador agora são suportadas pelo próprio consumo do alívio uma observação que eu faço e assim olhando para a regulação estadual que tem sido elaborada aí no último ano tá sobre mercado livre tá um grande consumidor industrial se ele tem a flexibilidade de instalação da sua produção e ele é um grande consumidor um dos principais custos dele vai ser de consumo de gás tá então ele vai procurar alocação olhando principalmente custo de molécula custo de transporte custo de distribuição tá custo de molécula tá a gente tem hoje um mercado de certa forma competitivo em construção de competição NFE tá construindo o TGS lá no Rio Grande do Sul o TRBA foi arrendado para acelerate você tem projetos no Pará Sergipe a antiga golai NFE integrando com TAG então você vê uma competição no mercado no mercado de gás tanto de moléculas de higiene que vão poder chegar como de moléculas dentro desse programa do gás release que a Petrobras tá tendo obrigação de deixar de renovar contratos de aquisição de parceiros dela em produção offshore tá então você vai ter uma ampliação desse mercado de gás então um dos custos ainda que a gente está esperando amadurecer é qual seria o custo de distribuição tá e para um grande consumidor é importante ele entender que ele não vai por ser um grande consumidor ser o grande financiador da expansão da da malha integrada da distribuidora tá e por que que eu falo isso porque quando eu vou olhar para a TUSD para a tarifa de utilização do serviço de distribuição ela padrão tá você entra com os custos e capex de toda a ampliação porque é um monopólio natural então se eu vou estender esse investimento para outros consumidores residenciais eu pego todo esse investimento jogo no capex e construo uma tarifa que eu vou também cobrar do grande consumidor mas às vezes o grande consumidor tá pertinho da fonte do suprimento dele vamos lá aqui no Rio de Janeiro a gente está jogando ali tudo para próximo ali ao ponto de processamento ali de me falhou o nome do ponto de processamento mas aqui mas aqui pertinho aqui do litoral então assim eles estão concentrando lá pelo custo ocasional e aqui no estado do Rio de Janeiro assim de todas as regulações que a gente tem estudado ela tem sido mais atrativa tá por quê porque ela estabeleceu o que eles denominaram de gasoduto é gasoduto dedicado dedicado isso que é o que é uma parte da malha que sai direto do city gate de transporte e integra única e exclusivamente com essa malha da grande indústria tá e eu consigo ou alocar só os custos e capex aplicado pela companhia naquele naquela tarifa específica e eu não vou participar do financiamento da expansão de toda a malha porque eu tô dentro de um duto dedicado ou muitas vezes se a própria transportadora distribuidora não tem interesse de construir como tá acontecendo aqui em uns projetos no Rio de Janeiro a empresa constrói tá e tira desagrega da tarifa esse custo do próprio investimento ela mesmo vai controla os prazos faz investimento constrói gasoduto então sim o que eu tô vendo hoje assim é que os estados eu não sei se identificaram mas é uma grande competição de qual é qual vai ser a regulação mais amistosa para os grandes consumidores industriais e termoelétricos hoje se eu tivesse que apoiar e todos os clientes que vem o escritório eu falo assim ó faça suas negociações aqui no Rio de Janeiro e com isso você controla o seu custo de distribuição e já tem uma zona perto de um ponto de entrega tá você pode fazer essa construção tá você consegue controlar muito que o grande problema hoje da regulação estadual essa distribuição do custo de capex de ampliação da rede sem aproveitamento desses grandes consumidores a gente pode eventualmente até tentar incluir uma parcela dessa tarifa pra gente tentar reduzir também o custo pra outros consumidores residenciais mas assim com isso eu vou estar criando subsídios cruzados e aí a gente entra também na teoria compra de subsídios cruzados que eu inviabilizo outras formas de fornecimento de gás eu não preciso construir gasoduto pelo estado do Rio de Janeiro podendo haver o transporte rodoviário hoje lá em Brasília todos conhecem você tem um atendimento residencial do gás que a distribuidora coloca vou usar o gás de cozinha que coloca o gás lá pra ser consumido nos prédios residenciais isso é uma alternativa à malha de distribuição a malha de distribuição ela não pode ser a única alternativa ela é uma das alternativas e precisa ser utilizada quando ela for economicamente viável pra construção e não a única e aí vendo um pouquinho do debate que tem tido em alguns estados alguns estados tem certeza que vão falar assim ah não até o transporte rodoviário agora virou um monopólio você pega algumas legislações vou te dar o exemplo da legislação do Amazonas eles monopolizaram a distribuição de gás rodoviário é absolutamente inconstitucional monopólio estadual sobre atividade concorrente você não tem essa previsão constitucional o estado não pode sair criando monopólio de algo que não foi ele otorgado a competência constitucional então assim o que a gente vê hoje é um avanço muito fruto do interesse de várias distribuidoras manter o seu controle sobre inclusive os mercados competitivos de fornecimento do toviário para tentar controlar preço e dominar mercado e a gente precisa superar isso a gente só vai superar quando um dos estados vencendo essa barreira atrair todos os investimentos que os estados virem poxa minha legislação eu estou impedindo então não está nem ganhando a distribuidora nem meu consumidor residencial e poderia um dia ser contemplado com o fornecimento de gás mais barato do toviário mas nem isso eu estou incentivando a gente conversa um pouquinho mais sobre essa questão de atratividade regulatória depois que o João terminar aqui a apresentação dele e aí no interessamento das dúvidas de vocês pode seguir então as tarifas elas são previamente aprovadas pelas agências reguladoras estatais e disponibilizadas ao público como falei as tarifas elas são divididas entre mercado livre e mercado cativo de acordo com o caso do segmento as agências reguladoras nos estados elas frequentemente realizam consultas públicas a fim de subsidiar os componentes as tarifas de distribuição mas que acabam sendo bastante problemáticas porque há sempre questionamentos da metodologia de cálculo e como o Tiago falou agora a grande a grande interferência da própria regulação estadual na competência federal a exemplo da própria daquela própria discussão entre comercialização e distribuição muitas vezes a agência reguladora estadual ela quer colocar como uma condição precedente para que o consumidor livre se mantenha no mercado livre o cumprimento de regras comerciais ou de contratos comerciais isso por exemplo a gente necessariamente teria que cumprir contrato de cumprir venda de gás de acordo com seus termos ter um bom histórico enfim criando condições da área do aspecto da comercialização para então fazer com que esse agente no âmbito da distribuição ele seja mantido no mercado livre então há várias digamos agências que extrapolam seus limites constitucionais e acabam invagindo a competência federal para regular atividade de distribuição sobre agora os acordos então no mercado livre então são facultados a celebração tanto do acordo de OIM e do acordo de movimentação de gás a depender da forma em que a estrutura de gás foi construída então em regra sim são um term sheet aqui algumas condições que em geral estão presentes nesses acordos tanto a requisito para a classificação do consumidor seja como autoprodutor autoimportador consumidor livre estão presentes também nesses acordos as especificações técnicas dos gás adultos as instalações a localização o cálculo da tarifa as condições de serviço como esse serviço deve ser prestado as responsabilidades atribuídas a cada a cada parte considerando a transferência da custódia a partir de qual momento cada parte vai ser responsável pelo gás as obrigações de take or pay que são aquelas oriundas da quantidade diária contratada dessa quem seja o pagamento do encargo de reserva de capacidade em que o agente ele paga independentemente do uso da movimentação do gás por exemplo as condições comerciais de técnica dos serviços incluindo qualidade critérios de medição calibração prazo rescisão e situação de emergência muitas vezes casos fortuitos fatos maiores que afastam determinadas responsabilidades das partes e outras condições como condições de pagamento reajuste revisão em cargos fiscais etc aqui é uma pinha assim regulando como foi mencionado anteriormente pelo próprio Thiago cada cada estado possui um nível de maturidade diferente então alguns são estados mais avançados mais atrativos como o estado do Rio de Janeiro e São Paulo outros que ainda estão regulando inicialmente o mercado livre de gás e outros os que estão em azul aqui eles são os mercados que basicamente não há nada sobre a regulação do mercado livre inclusive Brasília aqui seria uma aqui fala sobre o consumo mínimo exigido para que o consumidor cativo migre para o mercado livre então seria a tendência que vá baixando o volume mensal o diário calculado em um período de 12 meses para o consumo mínimo exigido no mercado livre alguns estados ao regular eles estabelecem por exemplo até a partir de 2022 vai ser requerido um consumo mínimo mensal de 100 mil metros cúbicos em 2023 50 mil metros cúbicos mês e em 2024 por exemplo 25 mil metros cúbicos mês então há uma tendência algumas regulações já contemplam isso de ir reduzindo o consumo mínimo de gás natural para que o consumidor cativo se torne elegível para entrada no mercado livre A Brace ela fez aqui um ranking regulatório de quais a regulação do mercado livre mais avançado considerando alguns critérios como separação das atividades de comercialização e distribuição por exemplo aquela regulação que está se confundindo muito invadindo a competência federal da atividade de comercialização ela digamos perderia ponto aqui porque na medida em que a atividade de comercialização comercial e o Estado está intrometendo na regulação federal dentro de uma competência monopolística estaria desestimulando a abertura do mercado e entrada de novos concorrentes outros critérios considerados como a metodologia de cálculo existência da taxa de TURG e TURG aplicado aos gasodutos dedicados ou exclusivos requisitos para o consumidor livre as penalidades então a Brassa criou esse ranking da regulação que seria mais avançada para os Estados que não haveria regulação aqui é um caso concreto mencionado pelo Tiago da própria regulação do mercado de gás pela Geneta que é a agência estadual responsável pela regulação dos serviços locais de gás canalizados aqui no Estado de Rio de Janeiro então a gente teria aí um consumo mínimo de gás de 10 mil músicos por dia para enquadramento com o consumidor livre os agentes podem optar por consumir seus próprios adultos como o gasoduto dedicado e a TURG então seria aplicada para os consumidores abastecidos por gasoduto dedicado correspondente ao custo de CAPEX e OIM claro como o Tiago já explicou profundamente essa tarifa de CAPEX seria considerada na exclusão do cálculo da tarifa na medida em que caso os custos dessa construção do gasoduto sejam arcados pelo agente ele não teria que essa tarifa ser aplicada para ele não deveria contemplar esses custos de investimento os custos de capital a Cate levantou a mão João foi bom Cate professores seria correto afirmar então que quanto mais regulado é o estado quanto mais regulações ele detém mais seria atrativo para novos mercados enfim seria mais essa atração está diretamente relacionada com a regulação ou não é boa pergunta Cate assim quando a gente coloca aquele ranking a gente colocou o sinal verde amarelo e vermelho era muito focado na existência que se não existe nada sobre o mercado livre a gente vermelha o amarelo é algo uma regulação incipiente não necessariamente ruim mas de baixa atratividade e a verde pode ser uma regulação uma regulação extensa que era seria para dar segurança jurídica mas quando você vai analisar o conteúdo ela traz barreiras de entradas desnecessárias e aí você tem que fazer uma avaliação da qualidade regulatória e olhando aquele ranking ele leva em consideração primeiro a segurança e aí depois ele foca na qualidade se você pegar São Paulo São Paulo ele regula agente comercializador Bahia Bahia ele tem uma autorização comercializador mas ele não ele não dá tarifa para ele pagar entendeu então assim o comercializador ele faz um termo de compromisso com o Estado ele tem algumas questões do Estado que para isso você vê que ele não está muito bem ranqueado porque ele também exige apesar de ser o primeiro mas ele não é tarifado para isso então assim e eu acho que também é muita perspectiva dos reguladores os reguladores e a INP ela não cobra tarifa para nada para você ter mercado de distribuição revenda o que for você faz suas solicitações e você não tem uma tarifa para pagar pelo serviço de fiscalização isso é obrigação da INP mas nos Estados a regra é que as agentes reguladoras elas são financiadas pelos agentes que ela fiscaliza na medida em que os Estados sempre fiscalizaram e é obrigação constitucional o serviço de distribuição de gás que é um monopólio natural otorgado por mil de concessão eles sempre cobraram um aviso sobre o faturamento daquela companhia meio por cento é algo relevante do ponto de vista de custo mas é um concessionário eu estou regulando um contrato de concessão e estou fiscalizando custo preço taxa interna de retorno investimentos aprovando tudo é razoável mas é razoável eu exigir essa mesma essa mesma tarifa de meio por cento para um agente que na verdade eu só vou exigir dele barreira de entrada para fazer essa autorização vou te dar um exemplo ah não eu quero um escritório de vocês aqui no meu estado por que você quer um escritório meu no seu estado se do ponto de vista operacional quem comercializa quem compra quem vende quem compra essa molécula não participa nem da operação por que não participa da operação porque essa operação ela é integrada entre transportador e distribuidor esses são os agentes operacionais de um contrato de compra e venda por que o comprador o vendedor ele em regra joga no gasoduto de transporte ou até mesmo antes a gente já tem contrato sendo firmado em que eu jogo ele já ainda no navio tanque e o contrato de transporte é feito pelo consumidor mas enfim no caso da 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 química que foi o primeiro contrato da TAG na capacidade livre no nordeste foi dessa forma então assim ele já fica com a tarifa de transporte mas operacionalmente ainda que você leve lá pro ponto pro city gate de entrega pra distribuidora o fluxo operacional é feito em transportador e distribuidor essa é a relação jurídica os acordos são feitos entre os compradores e distribuidores nesse city gate de entrega que é com o transportador o distribuidor tá recebendo então do ponto de vista do fluxo operacional não faz sentido eu exigir barreiras de entrada pra um agente que tá comercializando a molécula e do ponto de vista operacional ele não participa o estado tá livre e tem as condições necessárias pra regular a distribuição como é que ele vai receber dentro do mercado livre ó eu quero que você fiscalize isso isso e isso me dá o acordo operacional no city gate de transporte pra garantir se houver a falha na entrega o transportador te informa você corta o fornecimento se ele não tiver um contrato de recebimento dessa molécula no mercado cativo você tem formas de controlar o fluxo de entrada e saída você não precisa agora é aquela perspectiva de bom se eu tenho um agente comercializando esse gás por que eu também não vou comprar a tarifa dele vou exigir algumas barreiras de entrada e vou comprar uma tarifa dele entendeu então assim essa perspectiva que não foi bem concebida até do ponto de vista legal se você for na 1434 constitucionalmente você não tem autorização só para para o Estado regular comercialização de gás e aí você vem naquele acórdão do Supremo que foi bem levantado pelo João que no acórdão a atividade de distribuição comercialização ela é muito confundida porque no caso específico a gente estava olhando para a atividade do serviço de distribuição o caso da White Martins era Petrobras associada a um grupo que recebia molécula direta gasodulva de transporte sem passar pela distribuição o que o Supremo falou isso é um serviço de distribuição você tem que pagar pelo serviço perfeito perfeito serviço mas não me cobre o cápito de investimento disso vamos fazer uma TUS de E e eu te pago sem nenhum problema esse é serviço de distribuição agora não vem cobrar uma TUS me cobrando custo de CAPEX expansão da sua malha que você está usurpando a sua competência você está me extorquindo criando subsídios cruzados enviabilizando até minha atividade que era transporte de gás distribuição de gás por meio do toviário desculpa por meio rodoviário então assim quando a gente olha aquela tabela a gente olha muito por essa visão de não maturidade mas de existência e robustez da regulação pode seguir obrigado professor então diante do monopólio de fato da Petrobras por exercer também além das outras atividades da cadeia produtiva um controle das distribuidoras foi também como um compromisso estabelecido no TCC celebrado com o CARD a venda da sua participação na Gás Petro que é controlada pela Petrobras que deteria então 19 das 27 distribuidoras distribuidoras de gás natural então apesar desse avanço dessa alienação para o fim do monopólio de fato da Petrobras essa aquisição da Gás Petro acabou sendo vista como certa apreensão por outras empresas do setor de gás que temiam então a transferência do monopólio da Petrobras para outra empresa além do processo de privatização da Gás Petro outros estados também iniciaram o processo de privatização das distribuidoras locais agora um pouco sobre perspectivas e as oportunidades do mercado de gás aqui mostra em vermelho os gasodutos o sistema de transporte a Malha Nordeste a Sudeste o GasBol e enfim há então hoje uma possibilidade de construção de gasodutos de transporte para poder servir então também além do transporte interno para exportação e importação nesse escopo ainda a ANP pode a qualquer momento realizar uma licitação identificando a existência de transportador interessado para a construção e expansão dessa rede de transporte aqui nos triângulos são os terminais de regasificação que são que são bem importantes aí eu vou mostrar um pouco na frente para uma integração com o setor elétrico e possibilidade de efetivação e concretização de novos projetos aqui mostra um pouco da oferta no Brasil e a da demanda grande parte praticamente quase 50% o gás é importado então é um indício de que faltam uma infraestrutura necessária para não só atender a demanda nacional mas também para reduzir o preço da molécula e fomentar o mercado brasileiro de gás natural aqui demonstra os projetos de GNL os terminais de regasificação que é importante para o aumento da oferta do novo mercado de gás e inverter a lógica do slide anterior para haver mais produção e oferta nacional do que importação então esses 22 novos projetos eles acrescentariam caso concretizado uma capacidade de 213 milhões de metros cúbicos ao dia no mercado brasileiro e sendo essenciais para a efetivação dos projetos e integração de geração de energia térmica pelas termelétricas de gás natural e na avaliação da empresa de política energética a EP o GNL poderia desempenhar um importante papel tanto no fornecimento de maior flexibilidade segurança operacional e resistência à cadeia de gás natural o que aumenta então a viabilidade financeira dos projetos enfim concretizando essas novas infraestruturas e promovendo uma abertura do gás natural com o principal objetivo de redução do preço da molécula atendendo aos anseios da sociedade Ana Júlia tem uma pergunta João volta aí por favor Ana Júlia só para ver se eu entendi direito um dos objetivos tanto da nova lei do gás quanto do decreto seria migrar totalmente do modelo de mercado cativo para o modelo de mercado livre não estou claro a regulação federal ela não tutela distribuição isso é competência exclusivamente estadual o que a legislação federal veio foi para reduzir o poder de mercado da Petrobras e abrir o mercado especificamente principalmente olhando para infraestruturas essenciais de escoamento de chegada desse gás infraestrutura de transporte que é aí que está a competência federal antes o cenário anterior era Petrobras instigava um mercado todo do gás produzido no Brasil importava todo o gás porque ela era a única detentora de capacidade de transporte dos transportes então quando você olhava para o debate de mercado livre no Brasil até final do ano passado a gente só tinha um debate sobre autoprodutores você vai ter ação judicial no Paraná da Petrobras contra a regulação estadual você vai ter a Petrobras litigando em alguns lugares porque ela era a grande autoprodutora autoimportadora a partir de agora não a partir de agora a ideia da nova lei é competitividade e para gerar essa competitividade eu estou quebrando essas barreiras de entrada então vamos lá Petrobras você é dona de toda a infraestrutura de escoamento da produção do gás que vem e é por isso que você compra todo o gás dos seus passeios no poço acabou com isso você tem que dar acesso de escoamento para isso então acesso de terceiros a gente está negociando agora o Sinuc seu gás que você produz em Búzios você comprou 5% e está levando para 10% sua participação agora você não vai precisar vender para a Petrobras por pênaltis na plataforma agora você vai poder acessar o duto de escoamento e a unidade de processamento de gás para você colocar esse gás um show e você realmente vender e ter a sua perspectiva de venda de gás com isso eu amplio os players que estão botando essa molécula então a disputa é a molécula do gás a disputa nunca foi custo de transporte isso é monopólio natural da mesma forma que a distribuição então a nova lei do gás veio para destravar esse acesso a infraestruturas essenciais e monopolizadas como no caso de transporte permitindo que outros agentes que tenham interesse na comercialização da molécula usem essa infraestrutura e coloquem no mercado um gás em competição com a molécula que é produzida e comercializada pela Petrobras Ana Júlia obrigada obrigada professor ficou claro ah tá houve outra mãozinha pode seguir João aqui nesse último slide ele traz basicamente a previsão da agenda regulatória da NP em 2021 até 2023 passando pela distribuição de GNL nossa essa distribuição não é aqui por via conduto não é por casoduto seria distribuição logística de GNL rodoviário etc as autorizações de gás natural comprimido interconexão de gasodutos seja direta ou não as tarifas de transporte uma revisão de acordo com o novo modelo de entrada e saída que otimiza o fluxo e a eficiência do mercado então a previsão de revisão é a atualização dessa norma um modelo conceitual do mercado de gás para unificar a resolução que trata sobre a comercialização e trazer um processo mais simplificado e claro para a obtenção de autorização pelos comercializadores os critérios de independência dos operadores de gasodutos de transporte que significa então aí um output da regra da desvesticalização do transporte um modelo entre o transportador e as demais de mais empresas que exercem as atividades concorrenciais para que a partir desses critérios a ANP certifique por exemplo que determinado transportador ele atende e não se relaciona está independente no mercado e dessa forma não obtém informações sensíveis ou participe do processo de tomada de decisão dessas outras empresas também passa pela agenda regulatória expansão da capacidade de transporte por mais adultos quais seriam os responsáveis os custos as diretrizes para o código comum de acesso de terceiros o Tiago mencionou o acesso de terceiros a essas infraestruturas essenciais o Tiago mencionou há pouco que a grande briga seria pela molécula então é ao contrário do acesso às infraestruturas de transporte que é um acesso regulado um acesso negociado no caso do escoamento no caso dos terminais de GNL e as OPGN o acesso seria negociado entre as partes e aí há uma certa diretriz para a elaboração dos códigos comuns de acesso que serão elaborados pelos próprios agentes econômicos para estabelecer as condições não discriminatórias e de transparência para acesso à infraestrutura e também em 2023 está programado também a revisão do sistema de transporte de gás a elaboração e formulação do modo das chamadas públicas a gente agradece bastante a atenção de todos foi uma grande oportunidade estar aqui e qualquer dúvida estamos à exposição muito obrigado foi uma exposição muito completa e técnica e que mostra como que a temática é uma temática complexa como todas as temáticas regulatórias mas talvez nessa ela seja mais complexa pelas dificuldades que envolvem a presença de uma estatal do peso da Petrobras o que me chamou a atenção quando foi levantada foi exposta a regulação foi como que a questão está federalizada eu me lembro de uma vez que nós chamamos ele era então diretor da faculdade de direito da Universidade de Colômbia e tinha sido da de Harvard que era o Lance Liebman era o nome dele isso faz uns 20 anos atrás e aliás ele que iniciou o ciclo de palestras foi a primeira palestra foi dele mas e lá no auditório da faculdade que era o auditório Joaquim Nabuco ele ele fez a exposição sobre telecomunicações que era a área de pesquisa dele era um advogado da área também e ele também atuava em duas outras áreas se não me engano energia e gás e ele a pergunta que eu fiz foi sobre qual era o grande problema o grande entrave que eles tinham lá nos Estados Unidos sobre a regulação de telecomunicações porque a palestra dele foi uma palestra cáustica preocupada com os problemas e os entraves e ele respondeu claramente federação esse é o nosso problema se não fosse a federação nós estaríamos muito bem então essa é a minha questão para que eu gostaria que se puderem abordar né sobre em que medida que essas 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 competências dispersas né entre a união e os estados membros acaba pode tem prejudicado ou se elas têm sido contornadas de alguma forma no setor e como que vem essa essa questão daqui para frente é excelente ponto tá professor porque é esse não é um problema só brasileiro isso é um problema mundial vou te dar um exemplo na Europa tá e é uma coisa que é muito criticada muito criticada aqui a diretiva europeia sobre transporte e distribuição de gás ele define as atividades de acordo com a qualificação técnica do gasoduto o gasoduto de transporte em regra ele é ele tem um diâmetro muito maior com pressão e temperatura muito maiores com equipamentos mais robustos pela extensão que ele precisa percorrer pra fazer uma distribuição pra fazer um transporte dentro da Europa principalmente da senda Rússia então você tem um regulador europeu que fez essas qualificações e tá todo mundo convivendo muito bem e uma das premissas por exemplo que a gente trouxe nessa nossa lei do gás a 1434 foi essa premissa e os estados já bateram em pé e falaram assim ah não eu não arredo a minha competência eu posso construir esse gasoduto isso por quê? porque a gente já tem um conflito já latente e público que é o caso de subida da serra em São Paulo há uma disputa entre transportadores e distribuidores porque um gasoduto cuja qualificação técnica ele é um gasoduto de transporte reconhecido isso na própria nota técnica da SESP apesar de ser um reforço de distribuição como eles estão suscitando mas do ponto de vista técnico ele é um gasoduto de transporte e dentro dessa qualificação técnica que a N.P. vai construir isso ele vai ser um gasoduto de transporte mas isso nasceu e eu acho que também é muito fruto aqui no Brasil da disputa judicial desses conflitos federativos é a nossa tradição de o Supremo sempre vai dar a última palavra muito olhando para o que foi feito no passado na Constituição de 88 quando colocaram 25 parágrafos segundo e aí é a questão de interpretação quando eu olho para o parágrafo segundo eu vejo a necessidade de o Estado regular um serviço de distribuição muito focado nos consumidores residenciais e comerciais que é quem tem menos simetria de conhecimento sobre o que ele está consumindo ali então eu tenho que ter uma qualidade do produto e uma segurança do serviço para proteger a comunidade local se eu estou falando de um grande consumidor que ele sabe inclusive que ele está queimando tanto que eu não preciso nem de especificação para térmicas queimarem gás, diesel eu tenho outras formas o principal e trave é ambiental do que realmente autorização é regulatória da ANP para o consumo dessa energia eu acho que a gente já poderia ter afastado a necessidade dessa regulação estadual mas a Constituição ela não foi clara então na medida que ela não é clara é aquela disputa e conflito federativo que sempre para no Supremo e de certo lado olhando para a questão técnica ali envolvida às vezes ali da forma como estava sendo feito e a forma como foi definida pelo Supremo a gente vê ali um meio termo e um ponto de chegada mas o importante o mais importante é ver o quanto realmente há um litígio em relação a própria definição do que seja serviço de distribuição independente de quem tem uma concepção diferente da que eu tenho e eu posso colocar que a minha concepção ela foi muito balizada nos estudos na época que eu estava como procurador-geral da agência então olhando muito para a atividade de transporte para uma política de abastecimento nacional de gás que isso é muito medido pelo transporte não diretamente pelas distribuidoras que é aquele consumo realmente local e olhando muito pela visão desse consumidor hoje olhando muito pela visão desse consumidor industrial que ele está para viabilizar sua atividade ele precisa reduzir os custos e para reduzir os custos um deles e é muito caro num projeto é o custo de distribuição porque senão ele financia toda a expansão da malha então assim aí começam a nascer os conflitos e é realmente isso como você falou ele é ele é federalizado porque você tem uma divisão de competência que você corta a distribuição do transporte e que hoje da forma como está sendo construído e tentando eliminar essas arestas por leis federais ainda está tendo muita resistência dos estados mas o importante eu acho que contra o investimento e as decisões econômicas os estados vão ver que eles vão ter que voltar atrás ou então eles vão perder indústrias relevantes dos seus estados na medida em que eles tiverem uma boa regulação é o caso do Rio de Janeiro se os clientes chegam os clientes que me chegam e falam assim onde é o estado uma termoelétrica do ponto de vista da aquisição de um bom preço de molécula com custos adequados de transporte e distribuição eu falo aqui no Rio de Janeiro apresenta a regulação mostra o custo mostra o TURG como é que faz os cálculos ainda que ainda esteja incipiente é algo que está sendo construído e modelado caso a caso então assim essa disputa federativa essa questão federativa essa disputa entre estados e união na execução desse monopólio do transporte do monopólio da distribuição é o que tem gerado bastante tensão se o João quiser me complementar não tem consideração isso realmente então é e uma questão também que eu vejo também assim o monopólio e aí é essa grande confusão o monopólio natural não é de distribuição de gás o monopólio natural é de distribuição canalizada de gás então assim quando eu tenho esse monopólio natural é porque eu não vou sair construindo dutos um paralelo ao outro porque é economicamente ineficiente para a indústria de rede do ponto de vista econômico mas ele é competitivo na medida em que eu tenho outros modais o rodoviário por exemplo posso botar um caminhão levar para a indústria e ele consumir esse gás lá para você ter uma ideia do tamanho do custo que é isso tem termoelétrica fazendo o projeto para levar GNL de uma planta de produção em um estado rodoviário para outro estado por conta do custo que é transporte e distribuição entendeu a ineficiência que isso gera e aí a gente vê resistências das transportadoras mesmo mas das distribuidoras principalmente nesse mercado dizendo opa peraí isso é função minha isso é monopólio mesmo você não pode fazer transporte de gás rodoviário e como não a ineficiência que você me atribui com o custo que você me distribui para o gás canalizado me leva para o consumo rodoviário absolutamente ineficiente mas é essa a grande verdade que os estados eventualmente com essas legislações mais apertadas vão ser derrotados mas para isso a gente precisa garantir até e a isso com certeza elevado ao supremo que transporte rodoviário de gás não é monopólio natural apesar de parecer uma discussão esdrúxula olhando para a constituição mas isso vai desembocar lá e isso me faz lembrar também as discussões que houve aqui sobre principalmente da ANTAC sobre a questão das vias fluviais e o transporte fluvial isso aparentemente também não é uma via que tem competido por força das deficiências das nossas malhas fluviais deficiências de malha e de infraestrutura também a transporte de gás eu tenho que ter uma infraestrutura e o João apresentou um slide interessante que foi a quantidade de projetos potenciais de unidades de regaseificação de portos terminais de regaseificação que o transporte de gás eu tenho que ele quer fazer para transportar você tem até um transporte menor mais caro de gás comprimido do que o líquido mas do ponto de vista da tecnologia do transporte de gás a melhor forma a forma mais eficiente é a liquefação para transporte essa é a regra então assim mas pequenos projetos tendem a ser desenvolvidos e quando eu falei do estado do Pará do Amazonas do Pará é onde ele tem a maior rede de transporte fluvial mas você vai olhar para a lei ele monopolizou o serviço o transporte fluvial é monopólio da distribuidora local você não tem como ter um investimento privado ainda não teve ninguém ainda querendo desafiar essa regulação estadual porque também é caro desafiar você iniciar um projeto que já é caro com perspectivas econômicas do preço atual da molécula do gás para ainda iniciar com o potencial desafio do estado que tem o controle inclusive das licenças ambientais você entrando tendo as autorizações do ANP você não vai ter autorização ambiental de construção do estado ninguém quer entrar nessa briga de forma antecipada então assim é olhando muito também e eu acho que para o mercado de gás essas vias fluviais o problema não é nem realmente dessas vias fluviais mas mais dessa disputa também de onde isso é viável essa questão da intervenção do estado em viabilizar essa atividade otorgando monopólios inadequados do ponto de vista legal isso é excelente há pessoas com as mãos levantadas acho que primeiramente foi o Daniel que levantou a mão por favor Daniel de Castro eu vou fazer umas perguntas meio básicas mas é porque eu não entendo muito sobre essa questão de óleo mas assim esse mercado de óleo e gás eles ficam dentro do SIM daquele sistema interligado de energia ou vocês vendem não é energia elétrica vocês vendem o gás para outras funções e se ele fica dentro do SIM ele também é pago por disponibilidade porque eu sei que energia elétrica para hidrelétrica é paga por disponibilidade você recebe pela potência que você consegue distribuir em um determinado momento no sistema de gás também é assim ou vocês são pagos por quantidade? eu vou te dar uma visão de como funciona no mercado de gás principalmente olhando para distribuição e transporte a regra por ser induto vias é o sistema de chip of pay então você tem que pagar pela disponibilidade da infraestrutura eu estou dando o mercado anterior ele não está interligado ao mercado elétrico mas eu vou chegar lá então pela disponibilidade então assim se eu tenho uma quantidade de área contratada eu tenho um milhão de metros cúbicos se eu não transportar esse de um milhão de metros cúbicos eu ainda assim vou ter um chip of pay a pagar por esse um milhão de metros cúbicos não é porque eu não transportei que eu não vou no serviço firme que eu não vou pagar isso é possível em serviços que a gente chama interruptíveis que eu faço contratos de curto prazo em que eu só pago se eu utilizar mas a regra do mercado é o serviço firme a utilização e a regulação quando já entra nesse mercado de energia elétrica é quando eu já tenho a contratação da termoelétrica isso não é um custo que entra para viabilizar isso no sistema integrado mas a termoelétrica considera custos de distribuição e transporte nessa infraestrutura de chip or pay para modelar o preço de oferta dela então assim a energia vai depender dos custos da térmica a térmica vai modelar com base em molécula custos operacionais molécula transporte e distribuição entendi não está certo obrigado nada Daniel fica à vontade para fazer as perguntas as básicas são as mais interessantes agora é o Yuri Almeida por favor professor tudo bem minha pergunta também é um pouquinho básica nessa questão do unbundling quando você declara vai existir um unbundling tem algum tipo de indenização para a empresa que detinha a infraestrutura anteriormente excelente pergunta Yuri as medidas de unbundling elas vieram para permitir desintegrar não só propriedade mas decisões corporativas que pudessem estar aliadas entre transportador e molécula então tudo que envolver molécula a regra é tudo que envolver molécula quem comercializa quem produz quem importa quem não pode estar no controle dessas companhias e vamos olhar para quem foi os grandes proprietários Petrobras qual foi a solução da Petrobras ela vendeu ela teve a possibilidade de vender como todos os outros tem a possibilidade de vender se tiver nesse mercado integrado então eu tenho uma participação em uma companhia aquela companhia vale tanto mercado eu faço a alienação daquelas companhias em determinado tempo isso não tem problema tanto que os atuais você tem mecanismos de certificação de controle de decisões corporativas para aqueles que ainda tem participação não relevante então aqueles que tem menos de 20% e que a regulação da NP ela veio estabelecendo alguns requisitos por exemplo você não pode indicar diretores você não pode influenciar nas decisões do conselho você tem que fazer um Chinese wall para você não ter informações privilegiadas e aí para isso a NP estabeleceu necessidade de certificação então quem está no mercado vai ter um prazo para se certificar antes de vender então não quero vender agora quero vender até 5 anos ok então vamos certificar que as decisões da companhia transportadora não estão sendo influenciadas por suas decisões comerciais na vida da molécula se apresentar isso para a NP você vai ter bastante tempo você não tem uma desapropriação então o Estado ele nunca vai desapropriar acabou aquela regra de desapropriação e isso é o que eu sempre defendi lá dentro da agência tudo que o Estado põe a mão para administrar do ponto de vista privado qualquer tipo de instalação a possibilidade de sucesso é muito grande não que o Estado seja muito ruim mas o Estado é muito caro e o Estado vai estar fazendo uma atribuição que não é dele então assim tudo que for atividade econômica o que puder ser feito por autorização ótimo concessão tem que ser no último caso e outra concessão tem infraestrutura desmobiliza ou transfere nunca passa para o Estado não sei se atendeu e se quiser que complemente por favor atendeu sim professor obrigado o Vicente de Paulo Martins olá bom dia eu não sei se a minha pergunta vai ficar um pouco fora mas é eu não lia essa legislação nova essa lei mas a minha dúvida é se ela toca em algum momento em outras formas de gases ou se é apenas esse gás extraído de reservas ou se biogases ou hidrogênio isso em algum momento entra nessa questão regulatória ótima pergunta Vicente porque hoje o panorama da nova indústria de energia e aí falando um pouquinho do hidrogênio que a gente já tem projetos no Brasil para isso e trabalha com alguns clientes estrangeiros em projetos de hidrogênio aqui no Brasil seja verde seja o branco seja o azul é algo interessante mas isso ainda é um debate que está nascendo o CNP estabeleceu diretrizes para estudos e tentar dar um panorama de segurança jurídica para a execução dessa atividade do Brasil hoje o hidrogênio o hidrogênio apesar de na Europa ser possível transportar hidrogênio por meio de dutos que seriam de utilização para gás natural hoje no Brasil você não tem uma previsão mas o biogás é mais antigo eu estava na INP como procurador geral quando surgiu a questão do biogás principalmente do gás de resíduo a INP não tinha uma regulação estabeleceu uma regulação para fazer especificação do gás autorização de construção de usinas de biometano você pega o biogás e transforma no biometano de uma forma e era grande debate que tinha na Europa que era retirar os contaminantes principalmente do enxofre derivado desses resíduos sólidos ou resíduos animais para você conseguir colocar ele em uma dutovia de uma forma ele não prejudicar essa dutovia de uma forma relevante o principal fator corrosivo o principal fator do biogás do biometano era o fator corrosivo adivinhando desses poluentes então o que foi o que a INP fez em linha com o que estava sendo feito na Alemanha na França na época você especifica o gás quando você especifica o gás aprova o gás que vai ser produzido no aterro ou decorrente de resíduos animais você já deixa ele adequado a ser transportado nas dutovias padrões com o gás fruto do petróleo então assim hoje a INP não regula biogás especificamente é o gás que sai mas ela regula o biometano o biometano ele vai ser refinado e transportado e distribuído como uma alternativa energética e foi isso que as alterações da 1434 também introduziram na 9478 então o biogás está abarcado hidrogênio a gente ainda está no início do debate hidrogênio assim você não vai misturar a molécula do hidrogênio junto com a do gás natural para transportar mas você consegue produzir e transportar nas dutovias que eventualmente tenham sido construídas para a produção de gás o hidrogênio sim um debate um pouquinho mais profundo porque ele tem questões ainda do ponto de vista constitucional a serem endereçadas e eu acho que se a gente tiver oportunidade de uma outra aula aí no futuro professor de a gente falar um pouquinho sobre hidrogênio no Brasil e perspectivas e assim somos entusiastas do hidrogênio mas como tudo é no regulador e isso é natural do regulador é o interesse em regular tudo quando na verdade o regulador o papel do regulador e isso sempre defendi na agência e aprendi muito com os diretores economistas como o professor Helder Queiroz que foi diretor na agência que da mesma forma que na ciência econômica a regulação ela só está para tutelar a simetria de conhecimento de dar além da simetria de conhecimento fazer uma aproximação entre consumidores e produtores e litígios entre produtores então assim na medida que é isso e você tem ainda o hidrogênio em um debate para saber como viabilizar até como uma fonte de energia como de um energético é mais barato para fins energéticos a gente tem que criar panoramas jurídicos e deem segurança para exploração e produção eu preciso primeiro descobrir os potenciais brasileiros eu estou falando mais do branco porque ele provenia de reservatórios gaseíferos então tem vários reservatórios gaseíferos que já tem a presença do hidrogênio então assim como é que eu faço para viabilizar a produção do hidrogênio associado ao gás natural de uma forma a dar mais segurança para aquele que está com foco no hidrogênio então assim é um debate também que está nascendo mas o hidrogênio ainda está incipiente ainda está em estudos para a construção até de um panorama jurídico mais adequado mas isso já está sendo interessado pelo MME bom nós estamos chegando ao fim então a última pergunta ao Augusto Damião por favor o Augusto ligou o microfone nós não estamos ouvindo ele está com um problema no microfone ele está com um problema no microfone então muito bem eu acredito que foi foi um excelente excelente início de ciclo não poderia ser melhor um tema importantíssimo por quem conhece do assunto como ninguém que atuou e atua no setor então eu agradeço muito a presença do doutor Tiago do Monte Macedo e do doutor João Marcelo Xavier Rodrigues a ele estendendo as boas-vindas de volta a Alma Mater e eu queria de fato agradecer muito a presença deles e a excelente palestra e a contribuição para o ciclo e com isso somente de espaço a palavra para a finalização e o encerramento do nosso do nosso evento queria agradecer demais o convite professor Marcia e a gente vai estar à disposição para o que puder contribuir aí nesse ciclo de debates que a gente que também só nos enriquece na medida em que a gente procura difundir um pouco mais desse setor que a gente trabalha que a gente atua e que eu costumo falar o que eu faço hoje no escritório não é muito diferente do que eu fazia na INP que a ideia é sempre tentar vender Brasil lá na INP elaborando a regulação e desse lado tentando melhorar a regulação influenciar a regulação por meio das consultas e audiências de forma a dar tranquilidade para o investidor aportar recursos aqui e contribuir nos investimentos então assim conte com a gente para o que precisar para a gente conversar desses assuntos sobre gás e energia e eventualmente sobre hidrogênio também queria agradecer o convite do professor Marcio é uma honra faculdade de direitos são poucas faculdades que tem essa disciplina de direito regulatório é uma coisa que me motivou bastante até para atualmente nessa área de petróleo e gás mas especialmente regulatório e espero voltar também é uma honra poder contribuir e obrigado muito bem muito obrigado